Boa tarde pessoal, olha, voltei aqui para te dar uma demonstração como que você vai fazer uma lavada no seu carro Você tem que ter um balde adequado para você lavar o seu carro Para que você não venha danificar a pintura do seu carro Ou até trazer uma contaminação para a pintura do seu carro Ou até mesmo trazer um arranhamento, arranhar, fazer alguma coisa Então se você for usar qualquer coisa, usar um pano, um saco Pode dar problema na pintura do seu carro E eu quero te mostrar uma coisa muito boa que saiu agora E já está no mercado livre, já está nas estéticas automotivas Já está nos grandes lavajatos Já está em todo lugar, já está usando ele Mas usa aí na sua casa, compra aí para você usar no seu carro Você que gosta de fazer uma limpeza no seu carro Na sua casa, cuidar do seu carro Compre os seus kits devagarzinho Compre as coisinhas tudo devagar E você vai possuindo as coisas tudo arrumadinho E eu quero te dar uma dica muito boa É sobre esse balde aqui, olha para você ver Ele é um balde da Detailer E ele é um balde muito bom Olha para você ver Não sei se está andando lá para você ver Lá no fundo dele tem uma grade Eu vou tirar a grade para me te mostrar Olha Essa grade aqui, olha Desculpa Essa grade aqui, ela é uma grade E aí você pode perguntar Mas para que essa grade, Sam? Olha, eu vou colocar a grade para você ver Olha Olha Aí você colocou a grade Agora você me pergunta Para que essa grade? É porque aí você tem uma luva de microfibra Para que quando você for levar a luva lá no fundo A luva não vai encostar lá na terra Porque sempre dá uma terrinha, um cisquinho, uma foinha Aí a luva não vai encostar no fundo Ela vai encostar lá na grade Olha lá para você ver Aí ela encostando na grade Ela está com shampoo E você ensabou o carro Quero te mostrar a luva Olha aqui para você ver É uma luva de microfibra Uma sininha E você usa também um pincel Para fazer ali lavar as rodas Tá bom? Fica com essa dica aí Não esquece de curtir nós Muito obrigado por estar assistindo nossos vídeos E tchau!